Eita pessoal, mais uma pescaria né pessoal, hoje a pescaria é no mesmo açude que nós pegamos 10 foi? A outra pescaria que nós pegamos 10 naquele lado não foi? 10 traíra foi 10 traíra Com o mesmo 18 anos, Leão Sontes veio atrás e espaiou, botou 9 nesse localzinho aqui não foi? Tem 9 nessa represa e 9 lá perto do paredão né Mais embaixo um pouco Então nós chegando aqui agora mesmo, essas duas aqui está viriscadona né? Está bem esticadona viu? Aqui foi onde derrubei uma ontem à noite, nessa linha aqui Nessa linha, caiu e foi embora não foi? E está esticada do mesmo jeito Quer dizer, foi embora não, foi no açude né? É Se ela tivesse ficado no anzol nós tínhamos levado, você tínhamos levado Tínhamos levado, nós vamos levá-la agora viu? Pelo jeito que está aí Tipo ela, pelo jeito que ela está no anzol né? Vamos lá tirar ela Vamos reparar agora Começar logo por ela pessoal, para a gente ver Se hoje ela sai Se pode estar aqui atrás daqui, dá bom que nem o outro lado né? O outro lado deu bom Deu bom demais Vamos ver Vamos olhar, é pescaria né? E a chuva cai já, vamos tirar a noite de chuva de novo Olha aí, onde nós está passando a chuva É, encheu com tudo Já está dando problema para o cabo passar Só passa pelo mato Parece que não está não viu Está não? O que está aí perto é essa? Achei viu lá, o número aí Já está menor como estava? Estava longe Minha chuvinha já vem aí Ela vem no alecrim No alecrim Não dá para ver a linha direito Ela só vem quando ela se levanta né? Do alecrim É, está ó Ferrada Já não deve ser aí Embora de novo Ela vai puxando a linha lá Lá para o junco 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 Eu não dei aquela ferra não Eu vim puxando devagarzinho Ela Quando eu percebi Ela já tinha saindo aqui fora Já tinha caído né? Agora também é preta viu? Mas o preto é no óleo né? Passou o pincho aí? Essa passou o pincho Essa semana a mulher estava preocupada Que nunca mais tinha chegado um peixinho em casa É Nós fazemos umas pescadinhas Tá Rafa, umas pescadinhas fracas que deu Mas Parece que hoje o óleo tinha né? Aquela semana passada mesmo pessoal Saiu 10, não foi isso? Foi 10 Aí só ficou duas em casa, não foi? Pronto, só ficou duas foi isso A gente reparte com os familiares, vizinhos aí Sobrou duas Mordeu? Olha Já não tem sangue E agora foi embora o resto Não pode dar vacilo não rapaz Eita peixe Não pode dar vacilo não Traíra Mas Rafa Eu acabo tentando de botar uma camara dessa no óleo Juntos É É bom para um ponto de ar né? Levar uns dois pontos aí Levar uns dois pontos Mas rapaz, cadê o alicatezinho hein? Não fez falta viu E agora? Quer tirar? Fiquei com medo Muito pescador esse Com medo de tirar o anzol Não é medo de tirar o anzol É medo da outra mordida né? Que maria Que traíra brava viu Mesmo anzol de ontem Soltou a traíra Mais um a zero né? Um a zero Agora eu vou marcar essa traíra aqui Que eu vou mordindo dentro da cabeça dela hoje No pirão No pirão é Fiquei bicho Foda pra lá viu É a mordida que dói viu aí Dói viu Vai fazer o que né? Vamos para a segunda linha Já mordi Já mordi o caçamba Agora ele está sem jeito Vamos lá pessoal Segunda linha Deu uma puxada também Vamos ver se ela vai estar né? Essa linha engancha né? Olha o nó que fica no meio É secada essa linha né? Olha que ela vem Olha os bolos Toda pescada que dá Já tem que estar correndo ela né? É Enganchando É o tempo do carro não dava para Essa não ficou não essa? Ou está no alecrim? Tá? Só essa água na linha fica dançando na água né? Ela puxando na linha Ela fica dançando na água né? Ela puxando na linha Ela não ficou não Não ficou dançando na água Mas é assim mesmo Tá bom né? Que deu Tá puxando essa linha aqui Então é atraíra nessa linha aí É vem essa aqui primeiro não Lior né? É Uma linha enroscou na outra Ficou perto da outra né? Olha ela puxando lá a linha Olha Atraíra Não Não Tá vendo? Segura aí para não levar Vai ser de duas agora parece De duas Vamos olhar aqui Ou de duas ou nada né? É Olha mas está puxando mesmo aqui ó Oxe Que negócio é esse aí? Que enroscou foi esse aí? Tá vindo? Ok Tá enganchado O negócio é uma alacombrou aqui viu? Oxe A gente está usando o óculos Olha Dentro do alecrim né? Hum Então dá uma só Vai puxar as duas de uma vez Tá enganchado na outra parece Não é? Vai puxar as duas? Sim Não vai torar Dá um trisque na outra para ver É De uma vez A gente vai descolando né? É Enroscou uma na outra ó Atraíra puxou para lá Eu já estou que estão enganchado um pouco embaixo É Já? Soltou? Que doideira Essa linha vai já usada né? Para torar ligeira É perigo Oxe Não tem uma ali ferrada É? É dessa linha aqui viu? É dessa linha É dessa linha É dessa outra aqui poxa E é uma bicha boa viu? É? É Essa bicha está enganchada aqui viu? Dessa outra linha parece Olha ela está aí ó Ou é dessa aqui? Não é dessa não Agora 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 tem que entrar ali Pegar a linha de mão Vai soltar a traíra Olha isso Vai que é barlinho Vai que é barlinho Vai que é barlinho Olha a traíra Olha a traíra Esse junca aí? Vai que é barlinho 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 É boa viu? E outra linha cadê? Essa aqui ó Enganchou mesmo Enganchou o anzol poxa Da outra ali Olha o problema aí que deu Olha o bodalequinho aqui A linha se arrancou com tudo Essa minha bicha é boa viu? Por isso que é essa bagaceira toda né? Essa daqui pagou o trabalho viu? Também bicho O anzol cadê? Desceu viu fei? O anzol a bicha engoliu com tudo viu? Aí hoje não é só o de juncaçamba não viu? Olha aí o anzolzinho pequenininho Pequenininho de nada É isso que eu estou olhando daqui Todo dia você diz que vai trazer um alicatezinho Mas já é para ter comprado um alicate de aquele Tá merecendo viu? Tá merecendo Eu fui na Arapiraca e comprei o que meu Deus lá? Até a Rafinha de pegar isso que não foi? Pegar isso que esqueceu E não comprei de alicate Alicate é um perigo Porque eu perdi o dedo ligeiro É Quando um anzol aça assim ó O cara bota aqui Aí ela arrumou mesmo Ó O dedo fica quase na boca dela né? E essa aqui parece que não vai E pessoal a gente mora aqui Onde só vende esse tipo de equipamento é na Arapiraca Aí para ir lá num carro é quase duas horas de viagem Uma hora e quarenta por aí O lugar da gente aqui é um lugar muito atrasado É Só vende de caro o aru quando ir Encomenda né? O povo encomenda e traz Aí o preço de comprar dois É Um anzolzinho de zona Arapiraca deve ser cinco centavos Só para for comprar que quando aparece é uns três reais É Ela engoliu o anzolzinho Foi Mas realmente só ferrou Léo Porque levou sorte viu Repara o tamanho de um anzol Anzol de pegar a tilápia né? De pegar o que? Vamos dizer assim Aquele tupunaré né? É Puxando que não tinha nada Mas olha Deixa eu logo Deixa eu logo botar para a jogação de tirando ela Que ela parece que ela morreu Parece não Morreu Morreu Ela abeliscou cera Acho que assim que eu sair ela abeliscou né? Foi Boca da noite Deixa eu botar logo pra Isso aqui vamos levar assim mesmo viu Não desenganchou não? Não desenganchou não Aqui tem que cortar os todos e a jogação não estou com o revólver não viu Pegando a engaixada aí? Foi Tem que cortar os todos para passar só a linha Não vai conseguir passar o anzol aqui O bicho enrolou na outra linha Enrola as duas né? Tem que cortar um caçamba e mete o revólver né? Aí corta o anzol Não trouxe uma facinha hoje Vai esqueceu Essa abeliscou cedo 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 está morto Vamos olhar aqui a guerra dela Ah está zero Está boa Da beleza Logo botei a noite né? É agora de manhã Ela fica branca assim porque está dentro da água É Todo peixe dentro da água fica branco É difícil um traíra morrer no anzol Essa morreu Foi Ele ficou muito cedo né? Cedo cedo Agora essa aqui não morre mais não não? Eu que não confio em traíra É? Eu que não confio em traíra É? Eu que não confio em traíra Doutor Como o nosso colega Rodovaldo mandou não foi? Foi Essa é a terceira é? Terceira traíra né? Enquanto a linha Três aqui e três lá Seis né? Seis Aqui é nove né? É, tem mais três linhas aqui Essa represa Mordeu? Estrela é um traíra Quer dizer Um anzol É Então pessoal Essa é a décima linha E até agora três traíra E aí é o que? Aquela é uma bucha ali Bucha de linha da fé Meu Deus Era essa bucha aí pesando Era mesmo Não é? Não Vem um aí Vixe de maria Me dá boa Me dá boa Olha Ela cortava que não tinha né? Não tinha a linha folgou Folgou Foi se embora Cortou o anzol Cortou não É aquele anzol daqueles pequenininhos Olha É irmão do Talê Não é? Parece também ferrujado né? Não tem nem 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 estoujo E o estoujo da situação Tá quebrando aqui ó Ah tem que aqui Pesa anzol né? Tá devagar não tá? Tá devagar esse anzol O Caçamba pisou devagar ali nela Aqui do Rio de Janeiro O Caçamba já tem anzol Pede um desassudo aí Esse fogo tá anzol toda semana né? Aí fica sem o dedo da carne viu? Não é? Ela aqui agora tá lascada Agora tem ponto porra mais não Olha Traíra é uma boa viu? Só dá bruta Essa parte tá aqui do paredão Tá chegando embaixo né? Só pega a traída maiorzinha Que é a água mais funda né? E eu pensei que era Eu pensei que era maior do que isso aí Pelas valas que ela vinha fazendo Mas é boa viu? É boa rapaz Fretona viu? Quatro Quatro Oito anzol Agora vamos entrar em uma área boa Ainda tem oito anzol né? É tá prometendo aqui Olha as linhas tudo esticadas Aqui não dá pra ver felizmente Mas tá tudo esticadinha Risco bem cair no junco tudo linha Vamos tirar direto para isso aí logo Arrou tá ali ó ele deu uma puxada, viu? puxada bacana, viu? aqui não tem um que não vira ficou não, viu? que nem estava citão, né? citão, até lá a casa do Pedro Paulo da volta lá, olha como está é mas ficou assim que vai ter mais de uma espera é, a expectativa é que tenha olha, não está para ver nada, viu? se vinha ou não vinha, só pelo barulho mesmo opa tá vai empatar aqui o outro lado será? lá foi dez aqui foi cinco, né? com essa? é cinco, é cinco para... ih, está difícil, só tem sete anzóis agora era nove, tirando dois, né? só tem sete não, mas olha aí, é aquele negócio pode até não ter as cinco nesses anzóis aí, mas... está prometendo, né? está prometendo, os caras estão bonitos está bonitos, olha aí, só mais uma mas vamos para a coleção esse açude aqui o cabelo não pede a viagem não, né? esse foi o açude que nós botamos uns traíra ali, tá? muita gente tem que falar assim, é vamos acabar com a chaveira do açude mas, pessoal, é o seguinte, está aqui a gente mesmo que botou, né? e está com o quê? que faz quatro anos já quatro anos e jogamos nem canaltinha na época mas, se acontecer se acontecer esse um açude desse rombaço aqui dava uma carreira de traíra de traíra num carro grande, né? num carro grande, que aqui produz mas temos aí faz bem uns vinte daquele açude lá faz uro que vai jogar tarrafa, né? tem muito tem muito, produz demais aí quatro anos vem pescar esse esse ano agora ficou três anos reproduzindo, né? e hoje não aqui não é de manhãzinha aqui não tem pescador mas tem dia aqui de ter dez a quinze pescador, né? é e quase direto direto não pega é, graças a Deus o açude é muito grande tem muito mato e aqui se Deus quiser vai faltar mais nunca só se for um problema aqui no dia da outra vez, né? que há muito tempo atrás aqui era famoso de traíra mas passou passaram um veneno no cercado, né? aí escorreu pro açude acabou acabou matando o peixe se for veneno só pode ter cedo, né? hoje ficou aquela nuvem branca de peixe morto aí a gente botou de novo aí e se criaram tá aí o resultado nós vamos nessa bruta aí pra ver vamos olhar, né? aqui parece que não mordou só aquela ali do meu, tá vendo? tem uma ali que tá meio desistabilificada não mas tem fato que ela habilite com o roto, né? botou para o raso, né? vamos ver essa aí olha que ele tá fundo aqui já o movimento da água, nada, né? e aqui aqui também o cabo diz assim pode acontecer de o cabo dar raliada mas também o que tem traído aqui lá tudo ali nesse aqui de cima, né? tanto desce nem sobe quando ele sangrar vai descer muito traído daqui tá quase sangrando já, né? tá eu acho que pra nas duas semanas nós apertarmos mais uma enxurradinha de sangue, né? ué outra mais uma para a coleção mais outra acho que é pequena essa é boa é boa vem caladinha é tudo top só, né? é levanta menino a doida tá embora é ela vai ela vai pro óleo seis? seis é tudo uma forrada só é uma forrada só um tipo só na produção mesmo seis e quantas linhas? onze linhas, né? onze linhas temos sete linhas na água ainda pra tirar quatro, né? pra tirar quatro vamos ver olha os dedos aí já cortou o dedo de jogar sambalinha mas agora vai esse não vai cortar mais não vai ficar mais ligado um pouco o sete de anzol você tem ela por baixo, viu? não é? espécie ficando ela por baixo você tem mais de uma chancezinha de levar uma pregada, viu? esse dedinho aqui já levou tanta muda de traíra agora esse anzol novo grande aí não falta uma não não falta não é liga de jaca é liga de jaca e a experiência aí? mais uma? rapaz não é não? a gente tá bem esticado mas parece que falamos falso falamos falso e a ver se alguém tá correndo assim surto olha esse pescador aprova mesmo olha aí pescador começou essa carreira de pescaria dele com oito anos tá com cinquenta e seis já tem um chãozinho tem não vem de mesmo não não e agora o jão caçamba parou mais um pouquinho uns tempos atrás aí o jão caçamba era só a profissão dele era isso pescando agora nunca vendeu o quilo não só pra bonitinho mesmo pra consumir né é pra comer em casa de presentes dos colegas é só não vem de mesmo não vem de não uma puxada dessa essa aí eu acho que não tem não não é possível não ela tá afogada não e a outra um stick daqui não tinha nada aí tem não será que não tem será que não tem por que ela tá tão debaixo do aliquim desse jeito não sei a chiquinha vai correndo vai correndo vai correndo tá debaixo do mato então tem é tem mesmo é rapaz é um caçamba experiente olha o barulho lá bicho segura segura mas vai embora opa ganhada vamos levá-la né ela até me deu um bando de lana bonito é vai embora porque ela vai pra casa né da galega essa da crescideira é não é bom não socar não essa aí no saco no saco e no óleo 7 traíra e só tem 3 linhas na água não pode pedir nenhuma pra empatar pra empatar com a outra pescaria né a outra daqui mas essa aí não você consegue mais 3 ué na hora que tinha ferro já aprovou aprovou vamos ver vamos tirar mais olha pessoal olha o estado da linha é pra segurar esse puxadamento tem que amarrar nessa saca pra amarrar nessa saca de jurema ali ó o pescador tava adivinhando tinha umas águas fundas né se puxar uma bigula aí se puxar uma bigula aí consegue exatar aí? consegue você pegou no nono foi? pegou no nono já pensei os tabaquezinhos estão aí né a gente soltou eles acho que o rapaz ela comeram muito no anzol mas não vai sobrar um pouco né mas botei muito né rapaz não encontrou mais de uns 400 vinha tamo aí dando cavalo de pau você tava batendo quando afastou? a gente tá soltinho um peixe aí batendo pode ser dessa linha aí a gente soltou também pessoal tambaqui e cheira né e cheira foi cheira veio muito isso né ué então aí crescendo opa esse saco vira aí é um perigo tá aqui tá aqui perto do saco mas aí tem um peixe desse aí a puxada foi grande demais afunda mesmo essa linha aí se não for de cima de um toque não é de agricultor será? é cheio de toque né alecrim rasgou com tudo deu cavalo de pau na linha ou não? ela vem comendo tudo aí pra dentro essa tava longe ou? a linha nova não é? a linha nova vem sofrendo a linha não? rapaz você pega uns dois de quilo é? foi o que faltou pra arrancar o bigode opa esse foi o que faltou pra arrancar o bigode de um caçamba agora né? faltou nada não? é? é porque a barba é meio pouca é a barba é meio faela é meio faela tem arrancado um uma barba fechada agora tem que ser doente de cabelo eita faltou nada rapaz pra arrancar a barba de um caçamba não é? esse já tá enganchado será bicho? uma treira pesada poxa nada enganchou será? nada tá vindo é se for num pau é um estaca solto né? é pode tá vindo arrastando né? tá vindo arrastando né? acertou agora segura aí pra gente ver se é uma usando o loco soltou o que? a gente tem 100 metros dentro do açúcar ela já vem aí no jungle já? ela vem comendo no jungle olha tá vendo? já vem aí ela já vem aí já vem aí ela já vem aí já vem aí é ó é uma chumbada olha os caçamba é um pau vem arrastando é outra linha poxa é? é outra linha ó é outra? é ó tá vendo? tá vendo? é uma linha da onde? é da outra linha da sua ali é será? a outra samba já trabalhou a semana toda no serviço pesado deu um trabalho essa perdida agora olha os anzões emendou no outro emendou mesmo hum? oxe! que negócio foi isso aí? é pegar o saco de traíra aí as boias que eu vou puxar essa linha e voltando lá pra outra linhada né? ela não sai nenhuma aqui deu um nó aí na linha pra não sair correndo oxe! enganchou um anzão no outro mesmo lá ó enganchou mordeu um anzão no outro agora eu vi coisa olha pessoal que negócio da fera isso é traíra que faz isso né? certeza que tem uma linha aqui e outra lá na frente não tem como os anzões se encontrar não né? sei que na puxada agora foi embora aquela ali eu acho que rasgou até a boca dela acho que rasgou olha lá como ficou os anzões se cruzaram mostra aqui para o pessoal ver ó oxe! o anzão caçando tá com 45 quantos de pescaria mas nunca aconteceu um negócio desse não não lá no meio uns 10 metros no lancho da outra anzão como fez ó só não abriu um anzão que cruzou é bom ó cruzou no outro foi um anzãozinho desse seu cor do álcool e esse outro foi a traíra foi a traíra foi a traíra o peso que vim puxando né? aí no caso duas linhas perdidas duas linhas perdidas é mas tá bom né? tá bom demais olha pessoal o negócio da féra ali a gente tava se confiando que a traíra foi foi não pegou uma isca e foi pegar a outra acabou enganchando o anzão no outro e essa última aqui tá enganchada parece que é num pau só pode ter sido porque porque aí a última linha não tem mais linha pra enganchar assim não né? é o pau mesmo não é? tem que quebrar a linha olha aquela patarna com bigode não tá assinando e essa? mas tá vindo assinando aí ó é? tá vindo fervendo aí ó tá vendo? tá subindo um escuma uma escuma na água mas quebrar e vem no olho do cara véi é porque aqui todo ovelho teve esses pau né? e o cabra não viu ele cheio pode ter um gado de pau e sair dentro né? já juremos né? sim e agora essas linhas de final aqui deu? foi que deu aí? os dita na carne envio ó olha as caras né? muito amolado nessas linhas é se o cara botar um gado de pau pra puxar será que não resolve? ele quebra a linha né? vai quebrar vai quebrar? a linha não corta não né? fica no anzol perigoso é o anzol quando soltar acaba cair dois minutos olha olha lá o pedaço ó vai vendo lá? tô vendo vai dele? vou ver agora vai lá vai lá pra essa linha o que aconteceu com essa linha aqui? e tá escuro mano lá a pescarinha tombou aqui vinha vinha? será? é a pescarinha tombou aqui perdeu os dedos foi? é a alecriminha olha lá subindo a alecrim é a alecrim é touco não é a alecrim já dá pra descer a linha aí tá longe aí? tá longe aí? tá longe aí? o papão já tá puxando ali né? a gente é uma traíra poxa é? essa foi pro junco mano é? é? como tá indo a linha? eu tô do nada ela tá no junco aí tá traíra? sim tenho quase certeza que a alecriminha tava aqui mas foi parar aí ó tá seguindo cobre aí ou eu ali? cobre nada cobre nada vamos ver se o pescador vai te tirar esse sanzol ou não? é raso ué? é raso é tem pra onde ela aí? é raso só da saia sem telete de fundura ai? tá meio de outro certo mas confundo oxe você traíra fogo Sanzol? ué? soltou? não sentou nada mano oxe e agora? vai dormir pra pertinho viu? tá tá bem aqui ó dá nada pra ir? não dá não agora a camandeira faz falta não faz? a camandeira faz falta consegue dar nada um pouquinho pra frente não? rapaz João Caçamba tem uns quebra na perna eu desci aí pra ficar eleger viu? eu vou botar uma canga nessa linha aqui ai quebra poxa é? ai quebra mas vai ter jeito não tô gripado João Caçamba com essa caniba nas pernas e agora? eu vou aventurar uma canga vai que tá horário pô olha os dedos pronto vamos lá vamos lá agora vamos agora vamos mudar vamos mudar de pescador seja lá o que Deus quiser tem que passou a semana aí de gripe mas fazer o que né? ele tá achando que é uma bicha véia aqui sabe? é uma bicha véia aqui sabe? é uma bicha véia ou um tuco é algum problema aí que tem eles estão gastando para perder os dedos já com essa linha tá com a gelada da beleza e é fundo viu? não é cheio de pau aqui não é cheio de pau? é ai tá vendo que cobro cobro ó é é mas se vê se vê que não sai daqui mesmo puxa que é bonzó você não vai conseguir puxar essa linha voltando não soltou? volta com o pedaço deixa isso aí mesmo não é nem pelo anzol ou um pedaço de linha pode ser pelo um peixe bom aí e o bichinho morre né? correu um pouquinho de nada foi? ó ó ó ó ó é é pau é pau é pau não tem condição de ser peixe não o alecrim não segura de jeito nenhum que é uma linha dessa mas vai enrolar também tá agora para agripar e renovar ligeiro viu? sai para lá não sai velho feitou foi foi não deu a tirada quer a tinha pulsão né Léo? quer deixar ela amarrada aí para nós ter outro dia na cama de ar? vai com uma bolsinha aí outro dia nós vem é é ele não ele não ele não não vai morrer se ele estiver debaixo da raia desse porra vai do mesmo jeito né? é vai morrer do mesmo jeito ela soltou só um pouquinho foi? foi um pouquinho e parou de novo não aí você não vai aguentar não vou dar um pedacinho para fazer uma canga dá um dá um bolicado quebrou? olha agora né? torou a linha torou não deu lá vem a caçamba pipa é a caçamba carregada d'água é a caçamba pipa né? é deixa as vestes mais bonitinhas né? cheio de barro né? cheio de barro sabe que é meio sujo vamos conferir quantas saiu? acho que é sete se não me engano a cara que é a cara que é nós vim para estar a pescaria mais empregada são três limpas o derradeiro aqui é levemos não levemos sorte foi? mas foi boa demais viu? é sete é sete pescaria extra uma zoa oxê nós sai de tarrafa aqui a cola pega outra vez não pega de jeito nenhum né? tá com medo de cortar os dedos? é o outro está meio sem sorte viu? ô rapaz olha sete moleca bonita aí né? bonitonas se o que aconteceu os cabelos estavam no puro já saiu da da misária que nós chamamos aqui né? é isso aí graças a Deus é umas pescarias que nós fazemos aqui não estou perdendo a viagem não né? aqui não então pessoal agora vamos fazer viagem né? por hoje aí essa linha aí deu spoiler mais e pedir a Deus que a gripe não renova de Léo né? já está meio vinho aqui ó já está meio vinho amanhã para frente nós vamos fazer mais uns videozinhos de pescaria aí né? se Deus quiser se Deus quiser até o próximo vídeo aí valeu! tchau